Mera luz que invade a tarde em cinzenta E algumas folhas deitam sobre a estrada O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando o venta Movendo a água abandonada Restos de sonhos sobre um novo dia Amores nos vagões, vagões nos trilhos Parece que que em parte é a ferrovia Que mesmo não te vendo te vigia Mãe Que dorme olhando os filhos com os olhos na estrada E no mistério solitário da penuge Ver se a vida correndo parada Como se não existisse chegada Na tarde Distante Ferrugem Que coisa linda essa música, meus amores A rota do indivíduo De Javan E Orlando Moraes Pra vocês com muito amor Um beijo Tchau 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 Tchau